Música E olha só, o Nisso Flex está esse ano de novo. E aí, cara, vai fazer o que hoje? Eu vou tentar trazer algo novo para dançar, mostrar outro estilo, além do meu. E qual é o seu? É, Abstrato Flex. Uau, Abstrato Flex. E agora vai ser isso? Não, vai ser tipo um old school de hip hop. Ok, então, vai ver o seu. Música 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 . 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 É o que tem pra hoje.